Bom dia! Bom dia, galera! Começando aqui o nosso segundo vídeo explorando essa região, que é o centro de Portugal. A gente está num lugar muito especial hoje, porque a gente está em uma vinícola que chama Quinta da Taboadela. E o legal é que a gente dormiu aqui, galera, a gente se hospedou na Quinta, entendeu? Muito legal! Eles têm uma casa maravilhosa aqui, que é do século XIII, mas ela é toda reformada, linda. E o legal é que a gente é pra poder se sentir em casa mesmo, então a casa ficou fechada pra todos nós, a gente está aqui num grupo, então não tinha ninguém fora do nosso grupo, a gente jantou aqui ontem, um jantar super gostoso. Muito legal! Bebemos muito vinho, claro, e já amanhecemos aqui com essa vista maravilhosa, difícil a nossa vida hoje, entendeu? E a gente vai continuar explorando várias cidades diferentes aqui do centro de Portugal, mas vamos começar passeando pela vinícola, aqui inclusive chama Casa Vilay 1255, que é o ano da casa. E a gente vai explorar aqui a plantação, fazer uma degustação de vinhos também, passear aqui pelo ar livre e depois a gente vai pra outras cidades aqui da região. Quem gosta de vinho e gastronomia, essa viagem está ficando perfeita. Perfeita! Então quem não assistiu o primeiro episódio, tem que ir lá assistir também. Vai ter link aqui em algum lugar pra vocês clicarem, se vocês ainda não viram, então bora lá começar o nosso passeio com degustação de vinhos aqui pela Quinta da Taboadela. Só pra poder sintonizar vocês, a gente está aqui no que a gente chama de Centro de Portugal, e o Centro de Portugal é composto por várias cidades diferentes, né? A gente está aqui agora na Quinta da Taboadela, e essa região também, ela faz parte da região do Dão, que eles falam, que é uma das regiões principais de Portugal produtoras de vinho. Então são muitas áreas com vinícolas aqui, a gente está próximo também da Serra da Estrela, que é um lugar muito famoso, então só pra vocês sintonizarem aí no interior de Portugal. E a gente está fazendo esse passeio agora aqui, conhecendo as vinícolas, essa propriedade, ela chama Casa Vilar em 1255, que é a data mais antiga de quando já tinha construção aqui. Então a gente tem também algumas passagens romanas, com caminhos romanos, com algumas ruínas, inclusive ali na frente tem uma ruína que é onde eles amassavam as uvas, precisavam. Isso. Mas eles usavam tipo um toco gigante pra poder fazer isso, e era quando eles faziam a extração pra poder fazer o vinho. Eu gosto muito desse tipo de viagem, porque tem a gastronomia, tem o vinho, mas tem também todos esses passeios guiados que a gente faz com bastante contexto histórico, que é muito legal. Show! Eles estão cortando os galhos que já são secos e posicionando eles nesses arames aqui, bem na direção do sol, porque daqui a pouco as uvas vão começar a florescer, dar os frutos, as parreiras, e aí eles vão poder fazer a colheita pra produção de vinho. Então a gente está aí no início da primavera, que é quando eles já estão fazendo isso. E aí eles tiram todos os galhinhos secos, fazem a poda e preparam tudo pra poder florescer aqui na parreira. Quando a gente vê algumas arvorezinhas, algumas parreiras que são mais grossas como essa, parece até uma árvore, é porque elas são mais antigas. Essa daqui tem cerca de 50 anos, ou um pouco mais, e aí pra produção de vinhos que são os vinhos mais ícone, eles usam essas parreiras que são mais antigas, porque aí tem mais complexidade de sabor, que vem da uva. Geralmente são os vinhos mais caros, são os vinhos que têm mais qualidade, vamos dizer assim, da matéria prima. Agora a gente chegou aqui na adega, onde ficam aqueles grandes galões, tubos de metal, pra começar ali o processo de produção do vinho, e a gente vai entrar lá pra poder conhecer. Vem com 50% do vinho, faz uns baixa de 6 meses na barriga de carvalho com a ciência. Vem com 50% do vinho, faz uns baixa de 6 meses na barriga de carvalho com a ciência. Já estamos sentindo em casa. Agora a gente está a caminho de Guarda, que é a nossa próxima cidade, a gente vai almoçar e passear por lá, e a noite a gente vai pra uma outra ainda, eu esqueci o nome, você lembra, Daniel? Não, mas a gente conta já já. Já é muita cidade, gente, tá? Me dá o desconto. Eu acabei de beber vinho, então me dá o desconto. Vamos pra Guarda. Acabamos de chegar aqui em Guarda, agora a gente vai pro nosso almoço aqui no restaurante Nobre. Em frente a uma catedral. Catedral, belíssima no fundo. E é isso, vamos lá. Já é a segunda vez que eu estou comendo esse arroz malandrinho e eu adorei, porque é bem o tipo de comida que eu gosto, que é esse molhadinho assim, quentinho. Hoje tudo de bom. Terminamos o nosso almoço, maravilhoso como sempre, e agora a gente vai fazer um passeio aqui pela cidade de Guarda. Essa aqui é a cidade mais alta de Portugal, então a gente está em um nível acima do mar bem alto. Estamos a 1.040 metros. 1.040? Perfeito, Daniel. 1.040 metros acima do nível do mar. E a gente está começando aqui pela parte principal aqui do Centrinho, que é onde fica a catedral da cidade. Essa catedral aqui é uma catedral estilo gótico também, a gente já viu outras nessa viagem. No primeiro vídeo tem uma, então se você ainda não viu, vai lá ver. É uma catedral em estilo gótico, bem bonita, ela lembra um castelo, né? Ela tem esse aspecto de torres, então assim, feita de pedras. É o tipo de igreja que eu acho maravilhosa. E agora a gente vai andar pelas ruas da cidade. Aqui está mais frio, acho que pela altura, né? Pela altura, o ventinho, então o ventinho gelado. A gente ainda não tinha sentido esse ventinho gelado, né? É. Na viagem ainda, mas aqui está. Nos outros lugares que a gente estava o sol esquentava, aqui ele não está esquentando. É, não está fazendo esse trabalho aí suficiente. Então bora andar pelas ruas aqui, pelas ruas de guarda e passear pela cidade. Agora a gente subiu aqui em uma das torres da catedral, para poder conhecer a cidade. E além de ter uma vista super legal já para a cidade, porque a gente está num ponto bem alto. A gente tem todos os elementos assim, que formam uma construção gótica, né? Então a gente dá para poder ver aqui as gárgulas ali, esses arcos que são pontudos, que também são de sustentação, né? Muito legal. Lembra os arcos de outras igrejas que a gente já foi, né? É, acho que até na Catedral da Sé, em São Paulo, tem essa estrutura também. Tem um pouco, né? Um pouquinho dessa estrutura. Mas eu nunca tinha ido num telhado desse assim. Exato, exatamente. Agora a gente vai continuar andando então pela cidade de guarda, conhecendo a cidade, andando pelas ruinhas. A gente pegou 20 minutinhos de estrada e agora a gente chegou em Belmonte, a gente vai passar a noite aqui. E vamos dar uma volta pela cidade. Tem várias construções de pedra, uma aldeia menorzinha. Mas o principal aqui é que Pedro Alves Cabral nasceu aqui. Então essa é a informação principal para os brasileiros. Belmonte é o que eles chamam de aldeia histórica, porque a gente tem várias construções, umas casinhas de pedra. Talvez tenha alguma aqui atrás de mim que vocês já estejam vendo. E essas são desde a fundação da cidade. Então são casinhas históricas mesmo. Bom dia, galera. Bom dia. Amanhecemos aqui no mosteiro, num convento. Estou achando muito chique ficar hospedada nesses lugares, né? Na verdade é um hotel, né? É um hotel. Aqui quando eles falam pousada em Portugal, eles querem dizer que são prédios históricos que foram transformados em hotel. É um conceito diferente do que a gente tem de pousada, né? Na cabeça. Então a gente já ficou em hospital nessa viagem. Agora a gente está aqui no antigo mosteiro da Idade Média. Mas não ficamos no hospital. A gente ficou num hotel que um dia... Num hotel que já, na Idade Média, já foi um hospital. Então vocês podem imaginar, assim, como é legal a gente ficar nesses lugares. Eu estou adorando. E o convento de Belmonte, ele, o prédio, né? Ele é datado mais ou menos ali do século XII. Onde ele já foi um mosteiro, um convento. E aí o legal, o que eu achei mais interessante, é que você anda pelo hotel e a área onde era a sacristia, onde era o altar, eles ganharam novos significados, mas ainda tem a estrutura, né? Você consegue imaginar o altar ali onde era, na sala de descanso, a sacristia virou um bar. Muito legal. Torna ainda tudo mais legal, né? O quarto eu adorei, porque tem uma decoração que mistura uma coisa meio vintage, mas tem também uma coisa mais moderna, muito confortável. E as experiências que a gente tem tido nos hotéis também, todos. Atendimentos são impecáveis, galera. Muito bom. Hoje já estamos de partida, então a gente vai pra Sorteilha e pra... qual que é a outra, Daniel? Não lembro. Monsanto. É. Acho que é isso. Sorteilha e Monsanto. E são vilas históricas também, aldeias pequenininhas, com bastante casinha de pedra. E dessa vez nós veremos alguns cenários de filmes que foram gravados também nessas regiões. Filmes e séries. Filmes e séries. Então acho que vai ser bem legal pra poder mostrar pra vocês. Bora lá, que a van tá saindo. Bora. A gente acabou de sair do Museu do Descobrimento, que é um museu sobre como foi todo o processo de chegada dos portugueses no Brasil. O encontro com os povos originários, como que foi todo o processo das caravelas, como que era a relação com o reinado de Portugal. Passa por todos os processos, desde a escravatura até o Brasil que conhecemos hoje. Fala sobre a nossa musicalidade, sobre a nossa cultura. É um museu que fala muito sobre o Brasil. Só que um ponto de vista que não é o nosso, é o ponto de vista dos europeus. Mas também esse museu, no final das contas, fala que muito de Portugal está no Brasil e muito do Brasil está em Portugal hoje. Houve as caravelas chegando no Brasil, mas hoje, aqui em 2023, esse processo acontece muito mais ao contrário. Muitos brasileiros vivem em Portugal, a língua de Portugal, o português de Portugal tem mudado bastante por conta do português do Brasil e muito da cultura brasileira nós trazemos para cá também. Antes da gente partir para a próxima cidade, a gente vai aproveitar que a luz está muito boa agora de manhã e vai visitar alguns pontos aqui na cidade de Belmonte que a gente não viu ontem porque a gente chegou à tarde. Agora a gente vai conhecer o castelo, que era também residência de Pedro Alves Cabral. Agora a gente chegou aqui no castelo de Belmonte, que são ruínas de um castelo que lembra mais até uma fortaleza do que um castelo em si. A gente tem alguns resquícios de arquitetura, como por exemplo aquela janela ali que é super bonita, que é um estilo manuelino que eles chamam. E do lado do castelo, quase assim, muro com muro colado, tem uma casinha que também é ruínas, que era a antiga casa de Pedro Alves Cabral. Belmonte é a cidade onde Pedro Alves Cabral nasceu, por isso que a gente vê também muita coisa sobre os descobrimentos, bandeira do Brasil. Ó, chegamos na nossa próxima vila histórica. Essa aqui é bem menorzinha, com mais construções de pedra, chama Sortelha. O legal é que dentro das muralhas, que cerca a cidade, só tem um morador. E a gente vai passear aqui agora, estamos subindo um morrinho para a gente chegar na parte mais alta da vila e conhecer o caminho, quanto isso. Agora sim a gente chegou na entrada da cidade, né, que está dentro dessa muralha. O legal é que a cidade foi toda construída num lugar mais alto e sob pedras, que é a formação rochosa natural que tem aqui na região, né. E aí quando você vai ver todo esse trabalho, vocês imaginam há séculos atrás as pessoas construindo uma cidade de pedra, gente. O rolê que isso devia ser, entendeu? Mas era uma forma de se proteger também, quanto mais alto, mais longe você conseguiria ver se tinha algum inimigo chegando ou não. E aí uma curiosidade aqui para vocês, vem cá. Está vendo esses desenhos aqui nessas pedras? Tem uns desenhozinhos? Para poder fazer essas pedras, vocês imaginam, tinha que, um artesão tinha que deixá-la nesse formatinho quadrado, tinha que esculpir cada uma dessas pedras. E aí artesãos diferentes que vendiam essas pedras para essas construções e eles colocavam a assinatura deles. Então cada desenho é a marca de um artesão. Ele colocou a logo dele aí, até falar, essa aqui que eu fiz. Vou comentar. E aí? E aí? Não sei você, mas eu estou meio doida porque tem uma casinha bonitinha, aí aqui tem uma casinha com limões, com mexerica ali, com pomar. Aham. Aí tem uma grade toda bonitinha, aí aqui desse lado tem uma outra com flores. Mais camélias. Camélias, rosas e toda essa estrutura de pedra, não sei para onde eu olho. Parece uma vilazinha cênica, histórica. É, parece que criaram isso aqui para fazer um filme, não que era assim, entendeu? Na verdade foi usado para filme, não é isso? Foi, foi muito utilizado para filme, mas assim, parece um estúdio de cinema, entendeu? Inclusive quem já assistiu Meu Passado Me Condena 2, talvez esteja reconhecendo esse lugar. Porque ele é mostrado várias vezes no filme e a gente está aqui agora andando e dá para poder relembrar algumas cenas desse filme também. Que é o filme do Fábio Porchat com a Miá, 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 Miá. Isso. Algumas construções são restaurantes ou uma lojinha específica, mas são poucas. A maioria são casas mesmo de pessoas, só que elas não moram aqui, elas vêm passar a temporada só. E a gente pode ir andando pela cidade, subindo as ruelas, vendo as casinhas. Ou também a gente pode fazer o caminho pela muralha que cerca a cidade. E o visual, gente, na boa. Lindo, lindo demais. Está impressionante, viu? Tchau. 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 Música Gente, agora a gente está partindo para o nosso almoço Que vai ser em outra cidade, mas eu queria dizer Que esse é um dos lugares mais legais Que eu já vi na vida É verdade, nossa aqui Maravilhoso E assim, gente, não tem turista, entendeu? Cadê vocês que não estão vindo aqui conhecer esse lugar? Podem vir, podem vir Vocês vão amar, venham, é muito lindo É um lugar maravilhoso, sortelha No centro de Portugal, interior Galera, a gente pegou uma horinha de estrada E chegamos aqui em Monsanto Que é uma cidade maravilhosa também Várias casinhas de pedra Mas antes, parada para o almoço A gente está aqui no Petiscos e Gramitos O lugar é muito interessante, né? Atrás de você já tem até pedras Onde as construções foram feitas embaixo das pedras Aqui a característica é isso Tem muitas casinhas que o telhado da casa é uma rochona É, acho muito legal É uma sopinha pedaçuda Obrigada É bem gostoso Muito bom o nosso almoço Achei hoje a comida especial Porque ela é mais caseira Mais de casa, assim Gostei muito Agora a gente vai subir os morros aqui Da cidade de Monsanto Para a gente poder ver Alguns cenários de filmes e séries famosas Que foram gravadas aqui também Vamos lá Bom, a gente está subindo todos os morros aqui na cidade de Monsanto Porque no topo, né? Dessa colina A gente tem um castelo E aqui a gente tem muito mais essa estrutura de casinhas Com telhado de pedra Aproveitando um pedaço da pedra Para poder fazer o muro Do que onde a gente estava agora em Sortelha, por exemplo Isso aqui, ó É um exemplo máximo Da coisa da pedra sendo usada como parte da casa, né? Aqui no caso ela está como um telhado E olha o tamanho disso Hoje, claro, ninguém mora aí Mas muito interessante, né? Vamos subindo? Pois é, estou meio esticando aqui, ó Fazendo alongamento Porque falta um pouco para poder chegar nesse castelo Mas ó, já dá para ver o castelo daqui Muito bonito, né? Parece que sim, vamos lá Está longe Chegamos aqui na área do castelo E por dentro das ruínas Ele é muito maior, por exemplo Do que o que a gente acabou de visitar em Sortelha, né? Nossa, muito mais Tem uma capela aqui dentro Tem ruínas de outras coisas Tem muito resto de coisa aqui E tem a muralha Eu gostei desse negócio de andar na muralha, entendeu? Acho que eu poderia ser um soldado Marqueira É Geralmente as construções, assim, de castelos Que lembram também fortalezas Elas foram feitas em lugares altos Mas aí tinha um problema de água, né? Eles tentavam fazer essas construções Onde existiam nascentes Mas sempre existia também uma cisterna Para captação de água da chuva Que é o caso desta aqui, por exemplo Onde captava a água da chuva E aí conseguia abastecer Todo mundo que morava e vivia aqui no castelo Galera, para quem assistiu House of the Dragons Vai saber que ali Foi onde foi gravada a coronação da Ryanair Dá para ver exatamente o que foi aqui Com essas pedras no fundo Porque a cena da série Tem pouca alteração, né? Então a gente consegue ver que o cenário é exatamente aquele Oh, one condition, darling My words are true My words are true Amém. Galera, eu tô impressionada com esse lugar, Paula. Eu também. Olha, galera, vocês têm que vir conhecer. É um dos lugares mais lindos que a gente já viu, sem brincadeira. Sem dúvida. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai ter mais um vídeo ainda de Portugal, ou até mais, hein, quem sabe, se tudo der certo. Então a gente se vê por aí e até o próximo vídeo, galera. A gente se vê por aí. Tchau. Tchau. Tchau.